Obrigada pela participação. Ainda falando em saúde, o Hospital Universitário da UFES que interrompeu a partir de hoje os atendimentos por demanda espontânea na emergência pediátrica. A instituição diz que a decisão aconteceu em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde e tem por objetivo dar apoio ao Hospital Infantil Zona de Gusmão, que também enfrenta superlotação. O serviço será fornecido apenas para pacientes encaminhados pela rede de regulação. Em contrapartida, o hospital anunciou que deve ampliar para 30 o número de leitos ofertados para a rede de urgência e emergência da unidade de pronto atendimento, o dobro da capacidade atual.